Os criadores da CCXP e Rock in Rio apresentam GameXP 2018 Venha viver os games fora das telas no primeiro Game Park do mundo Você vai conhecer as grandes novidades dos games Ver os maiores profissionais do Brasil travando batalhas épicas na maior tela de games do mundo GameXP 2018, de 6 a 9 de setembro no Rio de Janeiro Ingressos à venda na próxima segunda às 20h em gamexp.com.br Salve, salve galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo. É o seguinte, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui é para agradecer, cara, o RafaelGRN e avisar a todos vocês, cara, que eu vou estar na GameXP dia 9, cara, aqui no Rio de Janeiro. Então se vocês já têm a intenção de ir, já vai, tá ligado? Dia 9 eu vou estar lá também. Eu, RafaelGRN, o maior GameScore do Brasil, e a CAT. Por que eu vou estar lá? Porque a Microsoft convidou o RafaelGRN para estar lá na GameXP dia 9. Ele já vai dia 6 com a sua família lá. Então você pode, caso você vá em algum desses dias, você pode encontrar com ele lá, pedir um autógrafo, tá ligado? Tirar uma foto com ele lá. E comigo também, dia 9, caso você queira. Eu sou um bosta, tá ligado? Mas sei lá, cara, a gente pode trocar uma ideia lá. E sei lá, quem sabe jogar alguma coisa, conversar um pouquinho sobre alguma coisa aí, beleza? Então, cara, só tenho que agradecer, cara, ao RafaelGRN por ter me convidado também. Porque a Microsoft convidou ele e, por isso, ele pode levar até três acompanhantes também. E um dos escolhidos fui eu, cara. Cara, porra, é uma honra imensa, cara. Eu acho que, porra, não tem como a dimensão do que eu, pra mim, explicar, cara, o que isso significa, tá ligado? Mas, porra, é algo muito considerável, mano, e muito importante. Então, só tenho que agradecer ao Rafael e uma das presenças confirmadas que ele já disse que vai chamar também é a Cat do canal XPGG. Vou deixar o canal do Rafael e da Cat também na descrição pra que vocês possam ver aí também. As outras duas pessoas eu não sei quem é. Dizem que eu nem conheço, então eu nem perguntei também, tá ligado? Mas, então, fica assim, cara, dia 9 eu vou estar lá no GameXP aqui no Rio de Janeiro. Se você vai também, a gente se encontra lá, beleza? E, galera, uma dica pra vocês aí também, aproveitando o vídeo aqui, dá uma dica bem rápida pra vocês. Galera, o Game Pass, ele está na promoção, como vocês estão ligados há bastante tempo, até dia 29. Se você fez assim como eu, deixou pra assinar no último dia, então, cara, fica ligado aí porque já está quase terminando. Hoje à tarde, quando eu liguei o Xbox, eu fui lá no Game Pass pra me dar uma olhada, apareceu. Está faltando 18 horas para acabar essa promoção. Aí eu falei, cara, 18 horas, então eu vou assinar essa porra de uma vez. Então, eu acabei já assinando o Game Pass hoje à tarde mesmo, tá ligado? Pra não perder a promoção. Então, eu recomendo vocês a fazer isso também. Só que, como vocês podem ver aqui, a minha conta já está com o Game Pass. Então, se eu for lá, não vai dar pra me assinar novamente. Eu vou entrar no outro perfil aqui pra vocês verem. Pronto, agora eu estou num perfil secundário meu aqui. Ó, eu vou aqui no Game Pass e vamos tentar assinar pra que vocês possam ver. Ó, aqui está, né? A página de promoção, você vai clicar ali. É, agora está aparecendo 4 dias. Então, provavelmente pra vocês também vão estar aparecendo 4 dias restantes. Então, fica ligado, mano, pra você não perder essa promoção, cara, é excelente. R$29,00 3 meses. O preço normal é R$29,00 1 mês. Aqui você vai pagar R$29,00 3 meses. Eu ia fazer um 3 meses errado aqui. Você vai fazer 3 meses, vai pagar R$29,00 em 3 meses. Cara, você vai poder jogar coisa pra caralho. Inclusive, o Forza Horizon 4, que está vindo aí, tá ligado? Se eu não me engano, acho que dia 4 de outubro. Ele vai vir, vai dar pra você jogar pagando R$29,00 aí. Cara, pra você jogar aí esses 3 meses seguidos. Então, cara, é excelente. Não dá pra deixar perder. Só que eu, por exemplo, como eu já estava jogando outros jogos, que eu já estava jogando Doom, que é um jogo que eu já tenho, que eu já tinha comprado há muito tempo atrás. E outros jogos que eu estava jogando, que eu nem lembro qual mais que eu estava jogando. Então, eu pensei assim, pô, mano, eu vou deixar pra assinar no último dia. Porque, por enquanto, agora eu não vou usar o Game Pass. Então, eu assino no último dia e assim, depois eu começo a jogar alguma coisa lá no Game Pass, beleza? Então, cara, se você assinou agora, também eu vou dar uma outra dica que eu dei até num vídeo anterior. É essa dica aqui, ó. Como eu já assinei hoje à tarde... Deixa eu só entrar no navegador aqui. Pronto. Voltando. Então, vamos lá. Como eu assinei hoje à tarde, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar a assinatura automática. Recomendo vocês a fazer isso também. Porque, se não, assim que acabar os 3 meses, vai cobrar... Se eu não me engano, mais um mês, né? Vai cobrar R$29,00. Ou, se eu não me engano, esses 3 meses que está por R$29,00, é como se fosse uma assinatura de 3 meses. Se acabar esses 3 meses e ele renovar automaticamente, vai assinar 3 meses novamente. E vai cobrar R$87,00, se eu não me engano. Então, vamos olhar aqui pra eu ensinar vocês a como cancelar essa assinatura automática. Eu já fiz um vídeo disso anteriormente, mas se você não viu, você pega a visão nesse vídeo aqui, beleza? O que você vai fazer? Você vai logar com sua conta na Xbox Live pelo algum navegador. Por exemplo, aqui. Está no Xbox Live, você digita lá e logo com sua conta de Xbox. Você vai e clica aqui em Conta da Microsoft. Clicando em Conta da Microsoft, ele vai abrir essa página aqui. Abrindo essa página... Só esperar carregar aqui. Abrindo essa página, você vai clicar aqui, ó. Conta da Microsoft, Pagamentos e Cobranças. Você vai colocar em Gerenciar. Colocando em Gerenciar, ele vai abrir a sua conta com suas informações. E tudo que tem de assinatura, Xbox Live Gold, Game Pass, EAX, tudo que tem assinatura, você tem acesso nessa página aqui. Então, o que você vai fazer? Aqui embaixo, ó. Eu não vou baixar mais, porque senão vai aparecer os meus endereços que estão ali. Não quero que apareça o meu endereço. Mas aqui embaixo, como vocês estão vendo, assinaturas abrangidas. A primeira que está aparecendo aqui é Xbox Game Pass. Se eu baixar mais, vai aparecer Xbox Live Gold e EAX. Eu já vou clicar aqui diretamente no Xbox Game Pass. Clicando ali, vai abrir essa página aqui, onde eu vou poder gerenciar essa assinatura. Seja cancelar ou retirar a assinatura automática, né? No caso, a renovação automática. Então, está aqui, ó. Cadê, ó? Xbox Live Gold, Xbox Game Pass. Então, aqui, Xbox Game Pass. R$ 87,00 a cada três meses. Ou seja, se você deixar renovar, ele vai renovar automaticamente mais três meses. R$ 87,00. Isso, eu acho que não é bacana para quem não queira jogar. Não queira jogar mais, né, mano? Se você quer assinar esses três meses, ah, mano, eu quero curtir esses jogos esses três meses. Depois, se eu quiser, tiver alguma coisa que me interessa, eu assino novamente. Então, é importante que você desative essa rodinha aqui, que seria a cobrança automática. Você vai clicar aqui em gerenciar. Gerenciar sobre a assinatura Xbox Game Pass. Gerenciar. Aqui, ó. Tem cobrança recorrente, que seria tem cobrança automática ativada. Você vai colocar alterar. Você vai desativar a cobrança recorrente. Clicando nisso, você vai colocar aqui. Confirmar cancelamento. Ó, você perderá sua assinatura Xbox Game Pass dia 30 de novembro de 2018. Quando não a cobramos novamente. Então, nessa data aqui, ela vai parar de funcionar. Até essa data, provavelmente, deve ter até outra promoção. Então, se eu quiser, eu assino de novo aí, novamente no futuro, beleza? Então, eu vou colocar aqui. Confirmar cancelamento. Mas a minha assinatura, ela continua ativa. Eu vou utilizar os três meses. A única coisa que eu cancelei é a renovação de uma assinatura futura. Então, essa é a dica de hoje. E lembrando, galera, eu vou trazer mais vídeos aí com mais dicas decorrente essa semana agora. Eu vou ver se eu volto para o canal aí, trazendo bastante coisa bacana para vocês. Eu só não tenho feito vídeos de caçador de preço baixo. Porque a alta do dólar, cara, está influenciando muito nas coisas, cara. Principalmente de videogames também, cara. Então, tem muita coisa aí que não está com preço bom. Que realmente está com preço muito elevado do que já era acostumado de se ver. Então, assim que tiver alguma coisa bacana, eu vou ver se eu trago para vocês também. Então, fica ligado aí. Se inscreva no canal. Tamo junto aí. E até o próximo vídeo. E quem for na GameXP, deixa no comentário que a gente se encontra lá, beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui! Tchau.